Fala aí galera, beleza? O Paulo tá falando mais uma vez aqui com vocês neste Serapia, o nosso segundo vídeo, que o Renatinho ainda não consertou a outra mesa. Só que com a querida Juliana. Deixa eu falar uma coisa antes. Bem-vinda, viu Ju? Obrigada. A Ju já gravou com a gente. Só que nós gravamos e a nossa mesa de som não gravou o áudio. E agora nós vamos aqui repetir. O legal é porque a gente não repete, porque aqui ó, eu gravei ontem assim, e era Juliana o nome da convidada que tava ontem também. E a Juliana falou, nossa, me sentindo, estava me sentindo no sofá de casa. Vamos ver se você vai se sentir no sofá de casa. Vamos lá, de onde você era do Brasil, o que você fazia no Brasil, e por que você decidiu vir para os Estados Unidos? Da onde que eu era? Eu era de Ibirapuã, Bahia, cabeleireira, tinha um salão de beleza lá na minha cidade, e o que mais? E por que você quis vir para os Estados Unidos? E eu não tinha um sonho de vir para os Estados Unidos, mas apareceu uma oportunidade, vim aqui conhecer um salão em inauguração e me apaixonei por Orlando e falei, eu moraria nesse lugar e aqui estou. E você vim e ficou? Vim, para passear, minha inauguração, e acabei ficando. Você veio uma, você viu, é tanta gente, eu pensei que você tinha vindo, voltado e voltado. Não, eu vim e voltei. É porque você já sabe da minha história. Ah, não quer contar! Não, vamos, então fala aí. Então tá, gente, eu vim aqui para a inauguração de um salão, apaixonei por Orlando e falei assim, moraria nesse lugar. Você era casada, solteira, tinha filhos? Solteira, com uma filha. Minha filha é de 17 anos. Na época? Na época, 16, mais ou menos. 16 anos na época. Você tá só um ano aqui? Não! A senhora tem 17 agora? Não, não tem 17, tem 19. Não, ela tem 19. É uma bagunça já que é. Não, ela tinha uns 15 anos, eu já me perdi na conta. Você não me deixa sem graça não, tá? Vai. E aí, eu vim para passear, fiquei um mês e falei assim, gente, eu moraria nesse local. E aí... Você voltou? Voltei para a minha cidade. Porque você veio sem sua filha até então. É, eu vim sem minha filha, sem minha família, lá morava eu, minha filha e minha mãe. E aí eu falei assim, ah, se elas conseguirem um visto, eu venho para morar aqui em Orlando. E aí a gente conseguiu um visto delas em um mês, passaporte visto. E aí a gente veio e realizou o Salão Americano. E o que você fez com o teu salão, com as tuas coisas lá? Porque você tinha bastante clientes. Era um salão meio que de sucesso, assim? Na minha cidade, sim. Sim. Sim, era bem reconhecido na minha cidade. E eu falei para as clientes, ó, eu vou para Orlando, vou ficar uns 5 meses lá, mas eu volto. Antes de 6 meses eu volto para fazer o cabelo de todo mundo. E aí as clientes ficaram assim, como assim? Como assim você vai? E aí eu falei, não, mas não tem culpa não. Quando dá 5 meses, eu volto. E aí elas ficaram nessa promessa que eu ia voltar. E aí eu também achei que eu ia voltar. Para fazer o cabelo delas. Não tem calma, daí você veio. Quando você veio para cá, você veio para ficar onde? Tinha algum amigo? Tinha alguém? Namorada? Você está me olhando com essa cara? Que não pode, tipo, não pode... Ela olha com meus olhos, tipo assim, tá falando com os olhos. Era para ficar na casa de o quê? Você tinha conhecido alguma pessoa? É, eu tinha conhecido uma pessoa que... Quando você conheceu essa pessoa? Então explica para nós direito o negócio aí. Então, gente, boa falar real, né? Boa falar real, boa falar real. Então, eu vim aqui ao convite de uma pessoa que tinha um salão, ele investiu em um salão de beleza. Ah, é verdade. Para me chamar para vir para cá, para os Estados Unidos. Era uma estratégia. Era uma estratégia. Como? Como que ele te conheceu? Lá da Bahia? Lá da Bahia. Ele já te conhecia. É, por internet. Pela internet. Aí ele falou, putz, essa baiana lindinha, ela gosta disso, vou fazer um investimento. Vou fazer um investimento de salão e vou trazer essa mulher para cá. Ele sonhou alto e conseguiu. Inteligentíssimo. Inteligentíssimo. Bem inteligente a estratégia. É. E aí me convidou para vir nessa inauguração desse salão. A gente tinha amigos em comuns. E aí ele me convidou. E aí eu vim trabalhar. Foi a primeira vez você... Eu já tinha vindo antes. Você veio e conheceu ele, viu que era de verdade. Eu tinha vindo passear antes, um tempo atrás. Conheci Miami, Nova York. Quando eu conheci Miami, eu falava, a gente morava aqui na Flórida. E aí, por isso que eu falo, a palavra tem muito poder sobre a nossa vida. Então eu profetizei e acabei morando aqui. Aí vim, conheci ele. A gente namorou, noivou e casou não. Namorou e noivou em um mês. Foi bem rápido. Foi normal, né? Aqui as coisas acontecem rápido. E aí eu falei, se minha família tiver visto, eu venho morar aqui. E assim fez. Com um mês, eu consegui o visto delas. E em dezembro eu já estava aqui. E esse salão que ele investiu? Então você chegou, tudo feliz. Ele tinha alugado um lugar. Você foi morar com ele, com a tua família, tudo. Sim, ele já tinha um local. Ele já tinha uma vida estabilizada aqui. Então foi mais fácil para mim. Daí tu veio e foi trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar. Então... Ele não vai cortar isso? Porque ele está me deixando sem graça. O que eu estou fazendo? Então tá, gente. Então, vou falar real. Eu queria pular essa parte, mas não tem como pular. Mas não tem como pular. Porque faz parte da minha história. É isso aí. Então assim, eu tive uma estabilidade aqui. Porque eu tive uma pessoa que me recebeu aqui. Então assim, esse sonho americano, eu vim viver ele com facilidade. Eu não tive dificuldades aqui nos Estados Unidos. Financeira, pelo menos. Financeira, não. Porque eu tinha o suporte de uma pessoa. De seu namorado. Todas as minhas contas. Eu acabei casando com ele. Então a gente tinha uma estabilidade financeira bem resolvida. E aí logo, eu já entrei em contato com... Ele conseguiu a Fernanda, que eu te falei, da licença. Ele conseguiu o contato da Fernanda. E logo, eu já busquei me legalizar em forma de... Para trabalhar. Para trabalhar. Para pegar os números de horas que você tem lá no Brasil. Eu transformar aqui, tem um processo todo para você poder tirar a licença do condado que você mora. Então para você, para mim trabalhar na minha área, como cabeleireira, atuar na área como cabeleireira, eu tinha que ter essa licença. Então eu logo busquei esse caminho. Logo me especializei aqui. Tirei minha licença. E fui atrás de um trabalho. E aí tu conseguiu? Aí eu consegui um trabalho. E como, tipo, alugando cadeira, sendo empregado, dividindo, como funciona? Então, no início você não conhece muitas pessoas. Então o ideal é você trabalhar para o salão. Então eu fui trabalhar para um salão que me contratou. E você ganha por corte? Não, a gente ganha comissão, comissionado. Então o próprio salão, ele usa toda a mídia e a gente só entra com o nosso trabalho e a gente ganha comissão em relação a isso. E a comissão, me dá um exemplo para entender. Por exemplo, um corte de cabelo masculino é 30. Desses 30 eu ganhei quantos porcento? Você ganha metade. Então 50, não? É, é 50, é legal. É legal, é legal. E aí quando tem alguém... Porque você não conhece ninguém, você não tem cliente. É, você não conhece ninguém, então é. E aí se você vai fazer química, você ganha 40% da química. Então, daí tem... Entendi. Então quando você trabalha para o salão, você é comissionado porcentagem, porcentagem dependendo do que você faz. Sim. Tá. E aí tu ficou fazendo isso quanto tempo? Eu fiquei... Então, aí quando eu vim para cá, veio a pandemia, né? Puta, logo em seguida. Logo em seguida. Os planos eram da minha família estar aqui comigo. Minha filha foi para a escola, só que veio a pandemia, ela tinha que estudar em casa, não sabia inglês, pediu para voltar para casa. E aí eu fiquei nesse processo dessa pandemia, tentando resgatar clientes, porque baixou tudo, porque a gente não podia trabalhar. Porque as portas fechadas, teve aquela lei que não podia trabalhar. Então a gente trabalhava de porta fechada. No salão mesmo? No salão, mas de porta fechada, porque não podia na época, era lei. Era só por agendamento? Era só por agendamento, vem, a gente faz meio... Clandestino. É, clandestino. E aí foi seguindo, só que eu fiquei pouco tempo nesse salão, porque eu sempre tive meu salão, empreendedora. Então quando você é empreendedora, você quer... Você quer crescer. Crescer. Então eu não consegui ficar muito tempo nesse salão, eu fiquei uns dois meses só. Depois eu fui ter uma outra experiência no salão hispano, e ali foi bacana, porque a gente aprende outra língua, aprendi o inglês. O primeiro era, foi brasileira? E brasileiro. E todos os clientes eram, tudo brasileiro? Tudo brasileiro, tudo brasileiro. Então era bem mais fácil, né? Sim. E aí eu tive a experiência de outro salão, e aí falava inglês, espanhol, aí você vai começando a desenvolver outra cultura, outra língua. E aprendendo as ferramentas. A ferramenta, a forma que eles usam. Eu já fiz cabelo lá que era uma hispana. Ela tinha falado de um jeito e eu fiz de outro, então assim... E ela gostou, não? Não gostou. Eu deixei muito louro, aí volta, conserta. Tem essas coisas, né? Até você aprender que cada um tem uma cultura, cada um deseja de uma forma. Mas por que eu não mostro uma foto? É, tem isso. Hoje a gente mexe a referência, mas a comunicação de início pra mim com o espanhol era difícil. Hoje já tem, né? Quatro anos aqui, então tem mais facilidade. E aí eu fui seguindo. Aí depois eu fiquei uns quatro meses nesse salão, eu vi que eu não conseguia trabalhar pra ninguém. E aí eu falei assim, ah, vou abrir. Porque você não gostava do sistema que o salão funcionava? Você ia falar, vamos ficar aqui me matando, ganhando só metade. O que que vinha na tua cabeça? Você falou assim, ó. Eu vi que eu não conseguia trabalhar pra ninguém. Por que você não conseguia trabalhar com as pessoas? Não, eu acho que acontecia situações que eu não agradava, que me mostrava ali, não era meu lugar. Eu não sei se era Deus criando situações pra mim sair fora, mas acontecia, por exemplo, o salão hispano, super bem, eu dava muito bem com a dona do salão, só que o filho era muito simpático. Aí depois parou de falar comigo. Aí tipo assim, era uma... Ficava uma situação... Não, uns climas ruins. Não ficava um ambiente gostoso. Ficava ruim, uma energia. A energia ficava ruim. Aí eu falava assim, aqui não é meu lugar. Então eu não sei se eram sinais de Deus, né? Pra passar aqui não é o seu lugar. Aí tu foi fazer o quê? Aí eu fui trabalhar em casa. Fui trabalhar em casa. E aí eu fui resgatando os clientes, boca a boca. Facebook, grupos daquele Mães e Amigas de Orlando. Ajuda muito a gente. E aí eu fui conquistando, um falando pro outro. E aí fui desenvolvendo. Ninguém nunca denunciou? Não, graças a Deus não. Quando que você resolveu sair da casa? Da casa? Então, eu fiquei uns dois anos trabalhando em casa. Muito satisfeita, muito feliz. Até então casada, tudo bonitinho. Casada, tudo bonitinho. E montava meu salãozinho em casa, muito feliz. As clientes amavam aquele ambiente. E aí eu recebi uma profecia, que foi que Deus ia abrir as portas pra mim e ia me dar um salão. E aí foi que tudo ia acontecer. E aquele salão do teu ex-marido que fez o investimento? Que a gente pulou essa parte. Pois é, só durou um mês, gente. Só foi o Chama pra me trazer pra cá. Ah, tipo o Xaveco aí. É, o Xaveco. Você fala que você tá fazendo o investimento, vem pra cá, a hora que vem você fala. Qual que foi a desculpa que ele deu na época? Você lembra? Então, na época... Porque você viu o salão de verdade. É. Ele entrou com um cabeleireiro e... Não, ele não era cabeleireiro, ele era investidor. E investiu em um cabeleireiro. Então, era tipo uma sociedade. Então, só o cabeleireiro trabalhava. E ele investia. Aí, todo mês, tinha aquelas contas. Só que o cabeleireiro, o dinheiro que entrava... Desviava. Desviava pra outras coisas. Então, o salão não tava se pagando. Ele falou assim, aqui não tem como eu ficar. E aí, já desentendeu ali no início. Então, só foi... Pelo menos foi o que ele te falou. Pelo menos foi o que ele te falou. É, foi o que ele me falou. Então, não ficou nem um mês. Então, assim, eu não sei o que aconteceu. Eu não quero saber. Já passou. E aí, foi indo, você foi trabalhando em casa. Daí, Deus falou, vou tirar um salão. Aí, você falou, recebo. Eu nem queria, na verdade. Você não queria? Não. Você tava feliz em que você tava? Eu tava muito feliz na minha casa. E é que a gente não pode trabalhar em casa. Eu já vou alertando vocês. É que a gente não pode trabalhar em casa. Mas, era muito cômodo pra mim, né? Só que se você... Pra você crescer, você tem que sair da sua zona de conforto pra evoluir e expandir. Então, eu recebi uma profecia, profecia através de um profeta que me falou que eu teria um salão e desse salão, teria várias pessoas trabalhando pra mim. E como que recebe uma profecia? Ó, Deus fala através de várias coisas, tá? Através da palavra, através de um profeta, uma profecia, um pastor... Tipo, você tava na igreja e ele leu pra você assim e falou, Juliana? Ou ele falou no ar? Falou, tem uma pessoa aqui que a gente ouve muito dizer. Que o pastor fala, então, tem uma pessoa aqui que tá passando por isso, que vai acontecer isso. E aí você falou, acho que sou eu. Não, eu tava com uma cliente no dia e eu chamei ela pra ir pro culto e ela tava passando por uma situação na vida sentimental dela. E a gente viajou pra uma cidade vizinha e eu levei ela e chegou lá, Deus foi falar com ela. Foi falar com ela. E aí Deus profetizou na vida dela e tudo que ela tava passando, Deus tinha revelado na vida dela, o que ela tinha me contado da tarde. Tinha revelado ali por alguém, pelo pastor, profeta... É, revelou. Revelou. Ele foi lá e meteu a boca. Meteu a boca. Falou tudo que ela tava passando. Realmente ia. Tipo, falou pro ar. Pro ar. Pra todo mundo. Pra todo mundo. E aí ele perguntou, quem sabe dessa história aqui? Aí ela falou, mas eu sou a minha amiga. Ela falou, você sou a minha amiga, sabe? Aí chama a minha amiga pra mim ter a confirmação. Aí na confirmação, Deus falou, ó, você é uma missionária, trouxe ela aqui e por isso, aí revelou o que ia acontecer na minha vida. E aí você falou, bom, já que é vontade de Deus, bora. É, então já que é vontade de Deus, eis-me aqui, né? Então a gente tem que... E aí o que aconteceu? A porta que Deus abre. Então, aí eu criei esse sonho, mas não imaginava, porque eu não tinha nem condições nenhuma, né? De ter o salão. Aí Deus usou uma amiga pra falar assim, ó... Teus maridos trabalhavam com o quê? Com fibra, fibra ótica. De que passa aquelas fibra ótica e fica viajando. Não, eu trabalhava aqui. Ele trabalhava direto. Aí ele tinha trabalho aqui, e aí Deus usou uma amiga pra falar assim, amiga, tem uma oportunidade de um salão aqui. Aí eu pensei, ó, tinha uma oportunidade de pegar esse salão, eu pego. Como pegar? Porque aqui, gente, se você vai comprar um salão, ou você abre do zero, tira todas as licenças, que é muito... São bastante. Bastante e sacrificante. Demora um ou dois anos pra todas as licenças ter liberado. E tem lugares que você tem que pagar aluguel ainda. Enquanto tá sendo liberado, tem que pagar aluguel. Ou você já compra um salão pronto e paga aquela luva daquele salão, um valor X. Então, eu tive a oportunidade de ficar com o salão que a mulher estava endividada com o locatário. E eu falei assim, uma oportunidade dessa eu pego. Porque era uma oportunidade, eu só ia pagar o aluguel, não ia pagar nada, né? Ela ia tirar tudo, mas as licenças já estavam prontas. E aí eu falei, uma oportunidade dessa, eu fico com essa oportunidade. Só que, não era bem assim, né? Quando eu fui lá pra conversar com ela, ela queria vender essa luva, essa tal luva. E aí eu fechei o coração, eu falei que... A luva é o quê? O depósito? Ou é tipo ponto? Te manda lembrar de um ponto? O que é a luva? Eu não sei a luva. O que é, Renata? Você sabe o que é a luva? É tipo ponto. Tipo ponto. Tipo ponto. E aquele ponto tem um valor, além do aluguel, tem aquele valor. Entendeu? Então assim, porque tem a licença, o ponto tem a licença. Entendi. O que pega é essa tal, dá essa licença. E aí, nessa oportunidade, eu falei assim, ah, eu vou ficar com esse salão. Só que aí não deu certo, eu fechei meu coração, porque a mulher queria, eu acho, 40 mil, falei que eu não tinha, e eu não queria. E aí eu tinha a promessa. Né? Você tem uma promessa. Eu tenho uma promessa, né? E aí eu falei assim, Jesus, o senhor tem a promessa e o salão aí não dando certo, porque eu achava que Deus ia, né, ia me mostrar o verdadeiro caminho. E me mostrou. E aí, não deu certo, não fechei o negócio com essa mulher, não quis comprar o salão dela, só que aí o desejo ficou já no meu coração. E aí você falou, agora eu quero. Aí agora eu quero. Aí agora eu quero, e aí eu orei, falei assim, senhor, o senhor falou que ia me dar um salão, e por que não deu certo? E eu fiquei assim, sem entender. Aí no mesmo dia, eu orando, eu abri o Facebook, veio um anúncio de um salão vendendo. E aí eu falei assim, é esse salão do jeito que eu queria, que eu sempre sonhei. E o outro não era do jeito que eu sempre sonhei, mas era uma oportunidade. E era com quanto na época, você lembra? Que tava vendendo. O valor. 50 mil. 50 mil. 50 mil. O nome de hora é quanto? O aluguel era 3 mil e 70 mil. Porque tem que pensar, quantos cabelos tu tem que cortar pra pagar só o aluguel? Só 3 mil. Imagina aí. Não é fácil, né? Aí você viu este salão, 50 pau. 50 pau. 3 mil de aluguel. Quando você entrou, era bonito? Era mais ou menos? Não, aí eu marquei a reunião no outro dia, mas eu fiquei tão curiosa, que eu falei assim, eu quero ver a direção desse salão. Fui à noite. À noite, olhei assim, aí eu falei, gente, esse era o salão dos meus sonhos, o salão do que eu gostaria de estar. E aí eu falei assim, marquei a reunião e fui. Quando eu fui lá, 50 pau. Eu falei assim, gente, eu não tenho nem 50 mil. Aonde que eu vou dar 50 mil? Você tinha quanto? Eu tinha 20 mil. Você tinha 20 mil em dinheiro guardadinho? Em dinheiro guardadinho. E aí ela queria os 50, e aí eu fiz a proposta, ó, eu te dou 30 mil, não tinha nem os dentes, não sabia como eu ia conseguir. Mas eu te dou 30 mil e você tira tudo que tem dentro, eu só quero a licença. Mas o que você ia fazer aqui? Eu ia comprar tudo. Ah, no crédito aí? É, passava o cartão de crédito e comprava. Não sei, pela fé, pela fé. O que Deus te prometeu, ele ia ficar para cumprir. E aí eu fiz essa proposta para ela, aí ela não aceitou, porque ela estava cheia de dívidas, e ela queria mesmo os 50 mil. E aí eu fui para casa, falei assim, ah, eu não vou, o senhor me prometeu, mas não tem condições de pagar, como eu vou pagar? E aí ela deu uma insistida, e aí eu com medo, porque era o dinheiro, e aí ainda tinha um aluguel, nunca tive um compromisso de um aluguel alto. Aí eu falei assim, gente, eu não vou conseguir pagar isso. Isso é aluguel, daí tinha água, internet, internet é todo o custo. E trabalhando em casa, meu esposo pagava todas as contas, então tudo que vinha era lucro. Era perfeito, era só para o bolso. Era só para o bolso, então eu estava feliz com a situação. Aí quando eu fiz a proposta para ela, ela não aceitou, aí eu falei assim, então desiste, eu não vou querer. E aí me deu medo, o medo mesmo de investir, de empreender, de crescer. Que é super comum. O medo nos sufoca, vou te falar, eu tive experiência própria. Não sufoca? Nos sufoca. Nos sufoca. Nos impede de avançar. E aí eu com esse medo, aí eu vi uma mensagem, diretamente no meu e-mail, Juliana, quem nunca teve medo de investir, quer atirar a primeira pedra, o medo, ter medo faz parte, mas você tem que superar isso para vencer. E aí eu falei assim, não Jesus, é uma chance, se eu tenho que ir. E aí eu fiz a proposta dela, eu tenho 20 mil, eu posso te dar 20 mil, e você divide esses 30 mil em 5 vezes. E aí ela aceitou. E a gente fechou o negócio. Antes de a gente continuar isso, eu preciso lembrar de uma história que você fala, foi Madalena, quem que foi aqui da pedra? Que Jesus falou aqui no carro que atira a primeira pedra. Quem que foi nas escrituras? Eu fui um que adulterou. Porque ela tinha adulterado. Aí você não sabe a verdade. Porque Jesus falou assim, Renatinho, quem nunca errou que atira a primeira pedra. O maluco estava lá, pegou uma pedrona e deu na cabeça da mulher. Daí Jesus olhou assim, falou, você nunca errou? Ele falou, de perto assim nunca. Quinta série. Isso é piada, né? Isso é piada, né? Não tem lógica. Estava muito perto, ele não entendeu que Jesus, o menino não entendeu que Jesus estava falando peco. Jesus falou, errou. Ele falou, de perto, ele nunca tinha errado. Foi boa, vai. Mas não, é uma brincadeira, deixando certo. Não está nas escrituras. Pois é, né? Aí a mulher aceitou e aí você entrou praticamente com o salão funcionando. Tinha funcionários no salão, já tinha pessoas trabalhando, como foi? Então, a filha dela era cabeleireira, então a filha dela se propôs a ficar um ano comigo e ali eu ia arrendar o local pra ela. Então ali... Arrendar. É, arrendar, alugar. Alugar, tipo alugar. Então ali eu já tinha mil dólares dela. Garantido. Garantido. Dos três virou dois. Dos três virou dois. Então eu já fiz as contas, vai dar certo. Ela tinha uma manicure. já lá no salão estabilizada e aí eu falei assim, vou ficar com a manicure, vou ficar com a equipe. Porque eu estava recomeçando, não entendia como seria e eu sempre tive salão no Brasil, mas nunca foi grande. Então assim, nunca imaginei empreender nos Estados Unidos. Olha isso aí. Em Orlando, hein? Em Orlando, que potencial. E aí foi, meti as caras e por coincidência eu mudei, eu estava mudando de casa no dia que eu mudei de salão. Então Deus sabia que se eu tivesse montado um salão em casa para mim sair ia ser difícil porque a gente se acomoda. A gente se acomoda, não gosta de mudança, a gente fica naquele comodismo. Então assim, ele preparou tudo para que me mudasse para a minha casa e ainda mudasse para o salão no mesmo dia. No mesmo dia? Não. No mesmo dia, eu fiz a mudança no mesmo dia. Uau. E ali começou uma nova história, né? Aquilo que Deus prometeu, ele foi fiel, ele cumpriu, abriu as portas, os caminhos e hoje vai fazer dois anos que eu estou no salão. E eu acabei de vir de lá e o Renatinho, lindo o salão, não é, Renatinho? Mas você renovou. É, foi aos poucos, renovando e aí a primeira experiência que eu tive, porque como eu não saía de casa, as clientes vinham até a mim, então eu estava cômoda e a primeira experiência que eu tive foi de sair do salão e eu já saí dirigindo 20 minutos e aí naquele dia eu falei assim, ai gente, será que eu fiz a coisa certa? Tipo assim, ainda murmurando, não murmure, tá gente? Murmurando daquilo que eu recebi, daquela bênção que eu recebi. Porque você estava com medo. É, eu tinha medo, eu falei, será que eu fiz a coisa certa? E aí, naquele dia, essa manicure que permaneceu comigo, ela tinha saído de casa, pagado dois ônibus, né, e tinha feito uma unha, tinha ficado, o dia todo tinha feito uma unha. E aí eu entendi que o propósito não era sobre mim, era sobre pessoas, porque através do meu sucesso eu ia empregar várias pessoas e hoje, graças a Deus, eu consigo receber e estruturar pessoas que acabam de chegar aqui no seu profissionalismo e aí, a gente vai tocando a vida e vai... E o que aconteceu com o marido? Você parou? É, aí eu separei. E agora você está solteira? Estou solteira, gente. Estou solteira. Estou solteira, tenho uma filha lida que trabalha com ela. Quem mais? Quantas pessoas trabalham lá com você, mais ou menos? Então, hoje nós estamos em equipe com oito pessoas. Olha essa... Oito pessoas. É legal, não é? É legal, é legal. Bem bacana. E como está sendo... No teu salão, eu vi que tem uma hispana. Tem uma hispana. Fazendo unha, se não me engano? Tem duas. Eu tenho uma venezuelana, uma... Ai, gente. Como é que é o outro país? Mexicano. Mexicano. Tá. Eu tenho duas hispanas. Uma brasileira, duas brasileiras. E tu fala já espanhol fluente ou continua mais ou menos? Não, não. Do portunhol. Do portunhol. Do portunhol, portunhol. Inglês. De vez em quando aparece uma americana perdida lá? Aparece. Aí vai na mímica, porque minha maior dificuldade é a língua. Quem tem vontade de vir para os Estados Unidos, gente, já paga um curso, começa a estudar, chega a dia. Deixa eu falar uma coisa. Aquele dia eu estava dando coach também, né, para você. Foi. Só que aquele dia foi bem legal que eu estava pegando fogo. Inspirado. Ele estava inspirado. Aquele dia eu estava bem inspirado. Hoje eu não estou tão inspirado. Mas, e você repetiu o mesmo erro daquele dia. Foi. Por isso que veio, você não fala, eu tenho dificuldade no inglês. Você sempre vai falar assim, como que eu consigo aprender inglês mais rápido? Porque tudo que você fala, tudo que a gente fala, acontece. Você mesmo fala, você é a prova disso, né? Você falou que ia vir para os Estados Unidos, você veio. Deus falou que ia te dar o salão, você foi atrás. E se você falar assim, como que eu vou conseguir aprender inglês mais rápido? Por exemplo, hoje eu estou ganhando, faz de conta que hoje você tira 5 mil por mês. Você fala assim, como que eu vou tirar 8? Eu preciso 8. Como? Como? Sempre que você faz uma pergunta para o teu cérebro, ele está sempre buscando. Igual o Google. Agora, quando você fala assim, gente, 5 mil é o máximo que eu consigo, ou o inglês é muito difícil para mim, você já está confirmando. Fala, inglês é difícil? Já está decidido. Já está travando, na verdade. Você já decidiu, inglês é difícil. Ou então, eu não consigo ganhar mais dinheiro, você já está decidindo. Então, lembra, gente, principalmente para o lado negativo, sempre faça uma pergunta, como melhorar? Como conseguir perder meu sotaque? Ou como aprender inglês mais rápido? Ou como ganhar mais dinheiro? Mais dinheiro não é mais dinheiro. Hoje eu ganho mil, como ganhar mil e quinhentos? Você tem que ter valor concreto, porque mais dinheiro, se eu te der um dólar, você tem mais dinheiro do que você tinha. é verdade. Então, por exemplo, você tem que ser muito detalhado nas coisas que você pede e nos teus planos, do planejamento, que todo mundo fala, planejamento é importante. E é importante para você saber aonde você quer ir. É você sair do barco e falar assim, eu preciso chegar até aquela ilha. Então, como que eu vou chegar lá? E você vai para o barquinho. Não pegar o barco e falar, e agora, para onde que eu vou? O barco vai ficar belegiando ali no meio do oceano e não vai... Compre meu curso, 10 mil dólares. 10 mil dólares que os caras falam. É coach, é coach. É coach, 10 mil dólares em uma sessão de coach que fala para trás. Brincando, está valendo a pena de tudo que você passou? Tudo assim, está valendo a pena? Nossa, demais, gente. Vale a pena. se você tem um sonho, realize, conquiste, busque. Não vai chegar até você, não vai cair do céu, a chover. E ela trabalha bastante, é difícil até falar com essa menina. A gente tem que correr atrás do que a gente deseja. E qual que é o próximo passo, assim, que você gostaria muito? Muito? O que vai acontecer? Você não sabe quando. O que vai acontecer? Então, vai acontecer. Eu não tinha um sonho de expandir, como eu te falei, muita dificuldade, mas hoje eu tenho vontade de ter franquias aí espalhadas pelos Estados Unidos todos. Até no Brasil. Como o nome do salão, para quem não conhece? Juliana Ferraz Beauty Salão. Juliana Ferraz Beauty Salão. Muito legal. Pensou? Várias franquias? E é possível. É possível, gente. É possível. Nós vamos falar exatamente o que precisa. A gente podia trazer o Luciano para fazer um bate-papo com ela aqui também, não, Renata? Que o Luciano trabalha com franquias, trabalha com negócios, trabalha com aluguéis comerciais. Ele é um baita profissional. Aqui é patrocinador do canal Perguntas. Também é o melhor brasileiro que tem quando se fala de business. Porque o que você precisa para a franquia? Alguém que queira abrir um salão, primeira coisa. Alguém que te conheça e que saiba o sucesso e a fama que você tem. Boas famas. Então, porque a franquia nada mais é do que a reputação. Quando você tem uma ótima reputação como McDonald's, tinha a reputação de fast food, porque agora que vai McDonald's é duas horas. Nunca tem batata frita. Já viu McDonald's sem batata frita? Não. Todos McDonald's você tem que esperar. Eles são tão cara de pau, eu já mudando de assunto. Eles são tão cara de pau que agora eles fizeram o estacionamento espere um, espere dois, espere três, já viu? Sério? Nunca vi. Faz tempo que você não vai no McDonald's? Tem um pouquinho. Eu e Renatinha, nós vamos sempre. Não tem, Renatinha? O estacionamento, o cara fala assim, você vai pegar a comida, é fast food. E eu, por causa do Paulo Paternes, travo todo mundo. Aí minha comida vem mais rápido. Porque se eu estacionar naquele lugarzinho que já tá até pintado com números, que depois sai o menino correndo na chuva pra te levar o negócio, olha uma palhaçada. Eu sou do tempo que o McDonald's se nenhum minuto do pedido até a janelinha, se não desse, se desse mais de um minuto, você não pagava o lanche. E agora o McDonald's é dez minutos só na fila. Ridículo. Então, resumindo. Pra tua franquia funcionar, você já tem uma boa reputação, você já tem uma autoridade, você vai participando no canal Perguntas, as pessoas vão te conhecendo, você vai fazendo outros podcasts, vocês vão seguir o Instagram dela. Segue aí, gente. É, segue aí, gente. Vai deixar tudo aqui bonitinho na descrição pra vocês. E aí você vai criando uma boa reputação. Daí o teu nome tem uma força, que nem o canal Perguntas, tem uma força. Todo mundo fala, vai no canal Perguntas. Ó, o Paulo é sério. Pode assistir o canal Perguntas que ali você vai aprender tua história é de verdade, né? Então, você cria uma boa reputação e as pessoas querem estar com você. Pra as pessoas estarem com você, aí vocês vão falar, já que eu vou abrir um salão, por que não colocar a Juliana? Ela vai me ensinar a tirar as licenças, ela vai me ensinar a montar, onde compra as cadeiras, onde compra os espelhos, que aqueles espelhos são maravilhosos no teu salão. nossa, eu amo, amo espelha. Amo espelha. Eles vão falar que eu sou narcisista, mas eu amo espelha. Tu ama espelha também, não é? Não, eu amo espelha. A gente ama espelha, nós amamos espelhos, porque nós somos lindos. É, mas a gente tem que se admirar. Renatinha, você gosta de espelha, Renatinha? Eu gosto. É, tem um espelho muito bacana. Resumindo, eu tenho certeza que se você realmente quiser isso, vai ser possível. Vai acontecer, vai realizar. E agora, tem muitas pessoas agora que já sabem que você quer isso. Então, se você já está pensando em abrir um salão, vale a pena conversar, falar, já que eu vou ser o primeiro, eu vou ser a cobaia, o que a gente pode fazer? Vamos fazer um negócio aí. Não é? E você que está aí, no Brasil, que está assistindo esse vídeo, tem um sonho de vir para os Estados Unidos, é cabeleireira, massagista, esteticista, tudo é possível. Aqui tem cliente para todo mundo, aqui o estado, né, é enorme. Então, assim, tenha clientela para todo mundo, não tenha medo, gente. O medo nos trava, nos impede de vencer. Então, venha para cá. Venha para cá. Vai ser sucesso. E qual que é o... Ela já está terminando o vídeo, você viu que ela que manda aqui. Eu não falei nada. Você já praticamente acabou o vídeo. Deixa eu ver, eu acabei, acabei não, gente. Falta 20 minutos ainda, a gente tem 20 minutos. O que vocês querem saber? Não, eu vou falar para você. Tá bom. Qual foi o maior perrengue que você passou? Perrengue? É, não precisa desde antes, pode ser de ontem. Perrengue, que você fez assim, falou, meu Deus, sem ser a chuva que você tomou hoje, mas um perrengue mesmo. Um perrengue? Gente, ela estava bonita e assim, mas ela pegou uma chuva. Foi não, um perrengue mesmo, eu estava falando até hoje. Quando eu separei do meu esposo, eu recebi uma amiga em casa. E aí, ela pagou o aluguel, porque a gente aluga quarto, nunca tivesse experiência. E aí, eu falei assim, tá tudo no nome do meu marido, eu vou ter que passar para meu nome. Então, corre risco, se a gente ficar sem água, sem energia, eu fiquei sem água na minha casa. Esse foi o maior perrengue. E aí, ela retou comigo. Com o motivo? É, ela ficou, ah, eu tenho que lavar roupa, e ela ia sair de casa dois dias depois. E aí, eu acho que foi o maior perrengue, de verdade. Não teve. Você não sofreu muito, então? Não, eu não sofri, gente, nos Estados Unidos. Eu sempre fui feliz e abençoada nesse lugar. O que, agora aqui, eu vou reclamar. muitas mulheres que passam por aqui se separaram. Nós tivemos ontem, uma que a gente gravou, antes de ontem, uma que gravou. Eu fiz um vídeo exclusivo sobre separação, na sua opinião. Não estou perguntando do teu. Estou perguntando da sua opinião. E você deve conhecer outras mulheres que se separaram também. Por que você acha que acontece isso? A X, na tua opinião, baseado, não sei, barbeiro, os barbeiros, a gente fala bastante, cabeleireiro também, Tipo, podre todo mundo. É, eu não sei. Não sei, eles não contam lá? Um pouco. É, mais ou menos, eu não sei, assim. Não, na tua opinião, a X, não o que te contaram, por que você acha que tem tanta separação aqui? Eu acho que a dificuldade, a dificuldade de começar algo novo, tem essa questão de separação. Porque lá no Brasil, se você ver, tem muita gente que tem a dificuldade e vem para um nível maior, porque os Estados Unidos trabalham... Tipo, alguém que está ferrado lá, vem para cá, fica ferrado aqui, é melhor estar... E tem muita gente que tem a estabilidade financeira e vem viver o novo dos Estados Unidos por segurança. Aí, quando chega aqui, tem que ser dona de casa, porque o dinheiro de lá, gente, quando traz para cá, converte aí, vezes cinco, vezes quatro, vezes seis. então assim, quando convertida, a mulher que tinha três empregadas, já não pode ter mais um, não pode mais. Aí vai aprender a fazer comida, cuidar de filho, lavar roupa, tem todos os ofícios. Então aí cria e gera essa dificuldade. Quem era madame, não pode ser mais. Tem que descer do salto aqui. Tem que descer do salto. Então assim, eu acho que é essa dificuldade que faz com que as pessoas se afastam. E é super verdade, isso se chama... Daí as madamas que falam, não, nós vamos vencer, sabe o nome que elas dão para isso? Empoderamento. Não tem empoderamento das mulheres, tem empoderamento de tudo aqui. Nada mais é do que a mulherada que agora tem que fazer faxina, não para viver, mas fazer faxina em casa, tem que levar o filho na escola, tem umas que nem gostam do filho, mas agora tem que fazer o que eu gosto, a gente conta o que gosta. Aquela coisa toda. E tem também as que evoluem, porque tipo assim, está no Brasil, a vida está em uma merda, quando chega aqui, a estabilidade financeira é muito grande. Aí está trabalhando, ganhando o seu dinheiro, não aceita abuso masculino. E aí tem um alerta, porque aí fala assim, não, eu posso, eu posso viver uma vida boa, eu não preciso passar por essa situação, eu não preciso passar por essa amigliação. E aí está, vai vencer na vida, né? Porque aí separa, porque tem aquela dificuldade, e tem aquele alerta. Então qual que é a dica agora que você vai dar para os homens, para não perder as mulheres? Homens? Para não perder as mulheres. Eu acho que tem que cuidar, tem que dar amor, carinho. Eu não sei. Eu não sei, porque o meu fugiu, né? O meu fugiu. Então, Clota, já querendo me perguntar. O meu foi para o Brasil e nunca mais voltou, então eu não sei. Então, não sei. Mentira, Ju. Hã? Você falou isso aquela outra vez? Que ele foi embora? Foi e nunca mais voltou? Nunca mais voltou. Tipo, falou, eu vou ali e já venho? Não, ele foi para Dubai, através de um trabalho, eu queria ganhar muito money. E tipo, te abandonou, nem separou nada, abandonou? Não, ele falou que voltava, até hoje não voltou. Eu vou falar porquê. Eu sei porquê. Ok, gente, eu vou falar porquê. Porque ele virou homossexual. Foi não. Foi não. Não foi porque... Ele virou? Assim. Não foi, Renatinha? Ele viu o meu crescimento, eu estava crescendo e aí ele queria me dar o melhor, né? Ele foi em busca do melhor. Ele vai voltar. Ele vai voltar, gente. Ele vai voltar, você já tem um ano. Ele vai voltar com tanto ouro de Dubai. E ele tinha 25 anos que morava aqui, hein? Nossa, Dubai deve ser bom. Vou mandar o Renatinha para o Brasil. Vou mandar, sei lá. Vai ser bom. O Renatinha já conhece Dubai. Já foi duas vezes para o Dubai. Eu não sei se... Ele está brincando assim, mas... Se deu certo ou não deu, mas ele foi a ponte. Ele foi a ponte. Ele perdeu o contato? Ele foi... Você perdeu o contato? Não, a gente tem contato. Mais ou menos. Mas ele foi a ponte para eu chegar até aqui. Se não fosse ele, eu não tinha chegado. Então, assim... E você parou no documento? Já. Foi bem rápido. Ah, então ele não morreu. Não morreu. Porque o cara precisou de jeito que você falou. Não, porque você falou tem um homem, ele não virou pai tolo. E não morreu? Não, não morreu não. Só que não pode voltar. Ah, ele não consegue entrar nos Estados Unidos mais? ele não consegue mais. Ele deve estar com mulher, outra mulher, filhas. Eu não sei, gente. Qual o nome dela? Não sei. No próximo papo, a gente conta os detalhes. Quem sabe? Então, assim, o que mais? Dicas. Dicas? Já que você falou que tem 10 minutos agora. 10 minutos, então. 5 minutos, vai. Evolui, sonhe, porque o seu sonho vai se realizar. Hoje eu estou aqui empreendedorismo dos Estados Unidos. Quem diria? Eu com salão enorme dos Estados Unidos. Nunca me imaginei. E hoje eu ganhei várias premiações. Sou reconhecida aqui em Orlando. Então, assim, você que está aí e pensa e tenha esse sonho, venha para cá. Não desista. Persista. Acredite em você. Não tenha medo e venha realizar o sonho americano. Muito legal. E para vocês, mulheres que estão vindo para cá ou passear ou morar que vêm com as unhas feias ou com cabelo, sobrancelha ou quer fazer depilação. Olha, tudo que você mostrou hoje. Quer fazer depilação corporal, a laser. Vai lá. Então, só quer falar um oi, tirar uma foto com a Ju. Pode passar. A gente vai deixar aqui para vocês bonitinho o Instagram dela. Você clica, daí vai ter o endereço. Vai ser tudo bonitinho lá. E para vocês homens, se você for muito rico, bonito, carinhoso, protetor, essas coisas, talvez você até tenha uma chance que isso seja mais difícil. Obrigado, obrigado, Ju. Obrigado. Ju, agora eu vou fazer uma pergunta. Deixa ligado, Renatinha, você preferiu ali naquele dia ou aqui nesse jeitinho? É, os dois dias foram bacanas. Pode falar a verdade. Aqui a gente se sente confortável, porque esse aqui é o paternis. Como é que é? O paternis que eu tinha naquele dia. Ele é incrível, deixa a gente bem confortável, aqui você fica de boa. Aqui eu fico de boa. E lá, qual que foi melhor? Tanto faz? Tanto faz. Assim, o conforto foi aqui ou foi? Porque aqui a gente tem que esconder nossos becos. Não, o conforto foi aqui, a gente tá bem, só que aqui a gente tem que esconder a banha, né? Não pode mostrar a banha. Lá fica pela metade. Mas com o microfone lá, a gente parece que tá sendo entrevistada, né? E aqui? Aqui é mais um bate-papo. É, bate-papo, fiquei em casa. É legal aqui. Segunda vez, Renatinha, segunda gravação, segunda vez falaram aqui em casa. Vamos mudar o cenário aqui? Vamos mudar o quê? Vamos mudar pra cá? Pra cá? Pro cenário, é. Bora mudar pro cenário, gente. Então, espero que vocês tenham gostado. Vai lá, segue a Ju. Vem com vocês que moram aqui que não conhecem do salão. Vai lá, dá uma passada, meninas. Vai ser um prazer receber todo mundo. Clique aí no link aí, segue o canal. Ah, dá seu like. E se você seguir a Ju, vou falar uma coisa. Eu não vou falar o que ela vai fazer, porque eu não quero que ninguém copia, mas ela tá com um projeto muito bacana. Uma ideia extremamente legal. Com certeza, a gente nem conversou a respeito. Ela só me falou rapidinho, mas a gente tava corrido. E eu, com certeza, não foi ideia dela. Ela viu alguém, mas ela vai trazer, vai ser a primeira brasileira aqui de Orlando que vai fazer esse projeto. E não é um projeto tipo idiota. É uma coisa muito, muito, muito maneira. Então, mesmo que você não vai vir, mesmo que você não gostou desse vídeo, segue ela, porque esse projeto, dando certo, que eu tenho certeza que dá, que vai dar, ela vai adorar. Beijo. Valeu, Ju. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.